Desde a primeira temporada, a Sex Education conquistou um lugar especial nos nossos corações E a série trouxe um bom equilíbrio entre a comédia, o drama E sempre colocando nos contextos uma abordagem franca sobre sexualidade Que é uma das coisas que eu mais amo nessa série E com tudo isso, com todas essas conversas importantes sobre relações interpessoais E também desenvolvimento sobre a sexualidade dos adolescentes Essa série se tornou um grande hit entre o público jovem E eu amei acompanhar o crescimento dos personagens e o amadurecimento deles Até porque eu também cresci junto com eles No entanto, essa quarta e última temporada da série apresentou mudanças notáveis Na estrutura narrativa da história apresentada E isso acabou sendo um deslize que tornou essa quarta temporada menos interessante que as outras E no vídeo de hoje eu quero falar com spoiler sobre essa quarta temporada Conversar um pouco sobre o ritmo dela, sobre o desenrolar aí dos enredos dos personagens Quero conversar sobre o final da série Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo Mas eu já quero deixar claro que mesmo que tenha muitas coisas rolando aqui nessa nova temporada E essas coisas serão comentadas por mim durante o vídeo Ainda assim, essa série tem um espacinho ali no meu coração E eu imagino que tem um espacinho no coração de vocês Ela já foi importante pra mim O Otis e a Jans já ensinaram coisas que eu não sabia e eu acabei aprendendo graças à série E também eu acho que ela foi importante pra abraçar muitas causas E abrir os olhos de muitas pessoas sobre a sexualidade, sobre os seus corpos Então é uma série muito importante e eu não desvalido isso em momento algum Na verdade, pra mim, as duas primeiras temporadas são obras-primas que sempre inaltecerei na Netflix Então se você já assistiu a quarta temporada e quer saber um pouco mais sobre ela Fica comigo porque vamos falar sobre isso neste vídeo Mas antes, deixa o likezinho que é muito importante Se inscreve aqui no canal pra receber prazo pros conteúdos de histórias de filmes Fala muito sobre isso aqui E claro, comenta lá embaixo o que você achou da temporada E tá tudo bem discordar de mim Se você discordar de algum ponto, tá tudo bem Só deixa lá claro nos comentários Porque eu acho que o debate é a parte mais legal de eu fazer um vídeo aqui Porque eu gosto de saber o que vocês interpretaram da temporada Eu gosto de debater um pouco mais com vocês Então comenta lá embaixo Então tá, a última temporada de Sex Education começou de uma maneira bem promissora As cenas iniciais com o Oti se depilando pra tirar uma nude pra Maeve foi hilária E esse é o típico tom de humor que a série sempre gostava de trazer pra gente nas temporadas anteriores E foi ainda melhor ver as nudes do Oti sendo projetadas no telão da escola Isso me arrancou bolsado Entretanto, ainda nesse primeiro episódio, ficou claro pra mim que o ritmo da série tava muito diferente E a divisão dos enredos acabou sendo uma coisa que eu notei que foi um empecilho Pras histórias ali se conectarem Tanto que se vocês notarem, todas as três temporadas anteriores tinha um grande enredo que englobava tudo E conectava os personagens no final das contas Mas nessa temporada não existiu e todos os personagens agiam de maneiras isoladas E além disso, na minha perspectiva, essa foi a temporada que mais teve personagens sendo desenvolvidos ao mesmo tempo Acho que tinha uns 28 personagens sendo desenvolvidos aí durante os episódios E isso aconteceu graças ao acúmulo de personagens que veio sendo aí acrescentado durante as três primeiras temporadas E a gente teve adição de novos personagens nessa quarta temporada E é incrível que todos os novos personagens, na minha visão, foram chatos Acho que a menos irritante foi a O, aquela que tava disputando ali a vaguinha de terapeuta sexual da escola junto com o Oti Sei lá, se a dinâmica dos dois não foi uma das melhores, daqui a pouco a gente fala disso Mas eu acho que ela é uma personagem que tinha muitas camadas E a série conseguiu desenvolver essas camadas à medida que os episódios foram passando E ela também era uma boa terapeuta sexual Isso não dá pra negar Eu amei ela ajudando os personagens durante a temporada Tanto que se vocês notarem, ela ajudou mais os personagens do que o próprio Oti nessa temporada Mas enfim, de resto, dos novos personagens, a maioria deles foi, tipo, bem esquecível, sabe? Vamos começar pelo Peguete da Vivi Que acabou machucando ela do nada e ele não agregou em nada na história Só trouxe um debate superficial sobre relacionamento tóxico e abusivo Tanto que até agora eu tô tentando entender o porquê que esse cara surtou do nada Não foi uma coisa construída ali de uma maneira um pouco mais lenta Mostrando, sei lá, sinais pra gente de que ele era meio estranho Não, a série simplesmente abordou ele no começo como um anjo, como um fofo E do nada ele surtou E assim, ele nem conhecia a Vivi e mudou da água pro vinho E o enredo desses dois parece que foi colocado só pra dar um propósito ali pra Vivi Porque até então ela só era uma nerd estudiosa e nada mais que isso E ela ganhou um enredinho pra, no final, ela falar Ah, sai de perto de mim porque eu não quero você aqui Mas sei lá, tipo, a Vivi é uma personagem que eu gosto Mas que não tem muita importância, sabe? E esse enredinho dela também ficou ali, jogado Também tivemos aquelas três pessoas populares E duas dessas pessoas eram o Roman e a Abby Era um casal ali passando por problemas de relacionamento Que poderia ter sido trabalhado de uma maneira menos intrusiva na minha visão Os personagens pareciam às vezes muito esquecíveis e irritantes E a positividade deles era mais exagerada do que o normal Eu até entendo que a série quis abordar a positividade tóxica Daqui a pouco a gente também fala um pouco mais sobre isso Mas, sei lá, os personagens eram tão irritantes E não eram tão simpáticos Que cada sorriso que eu via no rosto deles eu ficava Tá, vamos pra próxima cena Ah, e claro, eu não posso deixar de mencionar alguns encostos Que foram presentes da terceira temporada que apareceram nessa quarta Um desses encostos é o Isaac Que eu continuo não suportando Mesmo que ele tenha melhorado minimamente nessa nova temporada Pra mim ele ainda continua um irritante Tanto que eu não senti química alguma entre ele e a Amy A série tentou colocar os dois juntos Tentou criar um romance forçado Não senti Na verdade, na minha perspectiva Ele ainda apagou um pouco do brilho dela De uma personagem que eu amava Tipo, eu queria só abraçar ela Mas esse personagem não me desce A Amy sempre foi tão maravilhosa Tão inspiradora Tão fofa nas temporadas anteriores Daí ela fica do lado desse Isaac nessa temporada E o brilho dela desaparece O charme dela some E outro personagem que continua sendo chato Desde a temporada anterior É Carl Eu entendo o que tá passando Eu entendo que tem todo um debate Sobre seu corpo Que tem um debate sobre se encontrar Entendo tudo o que Elu tá passando Mas Elu não tem trama Não tem aquela história sólida Que não seja focada na sua sexualidade E também é um personagem que não tem carisma Desculpa, mas não tem carisma Não dá pra gente falar que tem Porque não tem Tanto que eu fiquei pistola Que a série dedicou todo o último episódio Pra esse personagem Que deu chá de sumiço do nada Só pra depois acabar aparecendo ali no final E o personagem ainda ganhou no final de temporada Um leilão Pra arrecadar dinheiro pra sua cirurgia Porque assim, achei uma iniciativa legal Dos amigos ali da escola Mas gente, fazer um episódio de mais de uma hora E ainda dar um destaque Pra um personagem que entrou na temporada anterior Pra quê? A gente tá querendo focar em Mavis e Otis? A gente tá querendo focar em Ruby? A gente tá querendo focar em personagens Que tão já há muito tempo na série Não personagens que chegaram agora Eu super entendo a questão que a série quer trazer Pra falar sobre transição de gênero Isso é muito importante Pras pessoas que passam pelo mesmo É um personagem que parece que às vezes O propósito de vida é só esse Só mudar de gênero Vou até trazer um exemplo legal aqui pra vocês Pra tentar exemplificar o que eu tô dizendo A Aimee Que ganhou ali nas temporadas anteriores Aquele enredo do abuso Que mexeu muito com ela Ela rebusca muito disso nessa quarta e última temporada Ao lado do chato do Isaac Que ganhou um pilote junto com ela ali Envolvendo a paixão dela por fotografia e por pinturas E assim Essa paixão dela movimentou essa trama anterior do abuso E fez ela finalmente conseguir superar isso Tanto que ela até queimou o tal jeans no final de temporada Enquanto ela tirava as fotos E o Isaac Que é um personagem que eu não gosto Eu ainda sei aceitar Que ele foi um personagem importante pra ela Durante essa quarta temporada E ele também ajudou a quebrar um pouco Da positividade tóxica naquela escola Envolvendo principalmente aquele trio de populares E claro Ele trouxe aqui na temporada Um bom debate sobre acessibilidade Com aquele enredo envolvendo o elevador Quebrar diversas vezes Foi um debate necessário Só que eu continuo achando ele um personagem chato e sensato Não vou mudar minha opinião Não gosto do Isaac E eu também sinto que a série colocou alguns debates aqui na história Que poderiam ter sido tratados de uma maneira bem diferente Alguns soaram um pouco aleatórios, sabe? Em momentos bem desconexos Onde não era o momento certo pra debatizar o Y Não me parecia algo natural Na verdade a maioria das coisas nessa temporada não me soou natural Parecia na verdade que a temporada foi escrita por algum puiteiro Principalmente porque alguns debates não foram abordados com leveza e naturalidade Foram abordados com muita agressividade E um dos poucos enredos que não trouxe grosseria Não trouxe agressividade Foi um enredo bem mais natural Foi o que envolveu o Eric Que tinha toda aquela questão religiosa desde as temporadas anteriores E aqui isso volta à tona com ele indo pra igreja E procurando a aprovação das pessoas que frequentam aquele local E ele até queria ser batizado Eu achei muito legal isso É, mas todo esse desenvolvimento foi o passo final pra ele se aceitar do jeitinho que ele é Mesmo que as pessoas à volta dele não aceitem E tipo, aquele momento que ele viu aquela figura misteriosa ali Religiosa na frente dele E ouviu que ele não precisava se encaixar numa religião pra acreditar Esse foi um momento de chavinha de virada pra ele Tanto que no final da temporada Ele até decidiu que queria virar pastor E esse foi um arco muito importante da temporada Que agregou muito Que desenvolveu o personagem E que deu um encerramento muito legal pra ele E ouso até dizer que eu achei a Abby mais natural e menos forçada Quando ela tava ajudando o Eric no prato feito ali da igreja Tipo, era um local muito incomum pra esses dois personagens dialogarem Mas eles conseguiram arranjar um ponto ali diferente Pra conseguirem desenvolver quem eles são Então a Abby era uma personagem que tinha muito mais potencial do que a temporada pôde entregar Eu queria que o trio de populares fosse mais realista igual aconteceu nessa cena E menos exagerado como aconteceu no resto da temporada Enfim, o enredo do Eric foi ótimo Só achei meio incoerente ele se afastar do Otis Em um ponto da temporada que eu fiquei Gente, não, isso não condiz com a amizade desses dois Porque até agora a gente viu que a amizade deles é uma coisa muito forte É a coisa mais forte dessa série Então eles se afastarem foi uma coisa que eu fiquei Ah não, tá rolando aqui Porém graças ao bom Deus eles resolveram e voltaram a ser amigos Então terminamos a temporada de uma maneira boa Agora sobre outros personagens Temos também o Jackson que ganhou um pilote ali Envolvendo o caroço no saco dele Que fez ele descobrir um pouco mais sobre quem era o pai dele E isso trouxe à tona uma conversa com as mães Que agregaram muito no enredo do personagem Desenvolveram um pouco melhor ele Ele até recebeu aquela deidadinha no ânus Que foi muito hilária Enfim, foi um sub-enredo da horinha que eu não tenho muito o que debater Porque assim como o enredo da Vivi foi algo bem mais jogado ali Só pra desenvolver um pouco o personagem Pra falar que ele tava presente na temporada Mas foi um enredo que pra mim funcionou bem E é até aquele enredo que mostra que é possível você fazer um enredo pequenininho Um enredo um pouco mais enxuto Com conteúdo Também tivemos um enredo da Jen e a Julia Anderson Sempre arrasa vivendo essa personagem Te amo Julia Anderson E aqui a gente viu que a Jen tava enfrentando uma depressão pós-parto Depois de ter a Joy E ela tinha que cuidar dessa criança E ao mesmo tempo voltar à rotina de trabalho Porque ela queria apresentar um programa de rádio Foi muito bom ver ela sendo uma mãe solteira determinada Uma pena que o enredo de mãe e filho com o Otis Foi deixado de lado E quando esse enredo era trabalhado Eu colocava os dois pra brigar Eu não queria briga Eu queria mãe e filho conversando normalmente Mas a série não quis isso Então foi um pouco decepcionante pra mim Porém o ar que eu vou ver na irmã da Jen, a Joan Veio acalhar nessa temporada Principalmente pro enredo da Jen Que eu achei que poderia ter ficado estagnado Mas eles conseguiram dar uma volta por cima E a gente conseguiu desenvolver melhor a infância das duas Curtir a dinâmica de irmãs A Joanna foi uma das personagens interessantes dessa temporada Que apareceu do nada Mas que trouxe algo relevante pra história Ela era carismática e ainda era divertida E o enredo dela envolvendo abuso na infância Tá ligado aos seus problemas atuais Incluindo o consumismo desenfreado Que tornou ela uma mulher endividada Foi algo muito interessante pra história dessa temporada Enquanto isso o Adam foi um personagem que largou a escola Teve que arranjar um emprego Só que o seu emprego parecia um enredo bem arrastado Que tava deslocado do enredo principal E o personagem nessa temporada Era um peixe fora d'água A gente sentia que a abordagem dele Sempre tava pulando de um lado pro outro A bissexualidade uma hora é abordada com a chefe dele Outra hora ele tava cuidando de cavados Outra hora tava aprendendo a dirigir E se entrosando com o pai Outra hora tava fofocando com a mãe Tipo, parecia algo que não se encaixava bem na série Não tinha sinergia esse enredo Com o resto que a gente tava acompanhando E nem é porque é um enredo chato Não, longe disso, o enredo não foi chato O enredo só tava ali Mas não parecia que ele precisava estar ali Parecia que ninguém sabia o que fazer Que o personagem não queria dispensar o ator E deram esse enredio bobo pra ele E foi o vai e volta que terminou onde começou Com os pais dele juntos novamente Porque eles ficaram separados a temporada toda A gente ficou vendo como eles estavam lidando com essa separação Principalmente com o Adam no meio dessa separação Pra no final das contas os dois ficarem juntos novamente E o enredo dos três só andou em círculos E além disso, a cara de morto do Adam Tava mais morto do que o normal Quando ele tava com o Eric nas temporadas anteriores Eu ainda vi ele sorrir Eu ainda sentia um pouco de animação Mas nessa temporada não vi nada disso Na verdade o tadinho tava morto, apático Tava tipo, bem pra baixo Enquanto isso a série tava insistindo Que a Mavis e o Otis deveriam ser um casal Mas eles estavam distantes um do outro E essa distância afetou muito a narrativa dos dois E além disso, o Otis ganhou o enredo envolvendo Que ele queria abrir ali uma clínica de sexo na nova escola E a princípio até que foi um enredo interessante Não vou mentir pra vocês Mas acabou que essa trama não foi a lugar nenhum Já que no final da temporada a gente viu que todo esse enredo Não teve um propósito definido E ainda por cima o enredo da Mavis Se resumiu a ela ser esnobada pelo professor Vivido pelo Danny Levy Que foi super bom utilizado aqui, tristemente Eu adoro o ator, mas o personagem foi horrível Depois ela acabou tendo que voltar pra sua casa Porque a mãe dela teve uma overdose E acabou morrendo, né, pouco tempo depois E o irmão dela também tava usando drogas Eita famininha podre essa da Mavis E sinceramente, eu não sei de onde veio toda essa comoção pela mãe dela Que era uma cuzona com ela Eu super entendi que a mensagem que a série quis passar Sobre ela gostar da mãe mesmo Que a mãe fosse horrível É uma mensagem forte Porém, a gente tem todo aquele velório aqui durante a temporada Uma mulher que nem merecia nada disso Teve um velório E todo esse enredo em torno da morte pra mim Só serviu pra gastar tempo Que poderia ter sido abordado de outra maneira Na verdade, todo pilote da Maeve nessa temporada Foi bem fraco E o romance dela com o Otis foi inconsistente E terminou com aquele final broxante Dos dois decidindo não conversar mais por mensagem E eu fiquei tipo Que merda foi essa, gente? O que rolou aqui nesse final? Até achei bonitinha a carta que ela deixou pra ele Falando que ele ensinou ela a ter amigos Sobre o quão bom foi os dois abrirem a clínica na primeira temporada Mas sei lá Tipo, mesmo com essa carta legalzinha no final Foi um final xoxo Não era o final merecido pros personagens E não era o final legal pra série Tanto que eu não sei se vocês sentiram mesmo que eu Mas essa temporada Não parecia uma temporada final E o final não parecia um final de série Parecia um final de temporada mesmo Que os dois terminariam separados Novamente, gente A maldição de Sex Education com esses dois separados Porém, mesmo com tudo isso que eu mencionei Uma coisa é certa nessa temporada A Ruby continuou a brilhar Eita personagem carismática Eita personagem linda Eita que atriz boa A Mimi Kane entregou performance Entregou looks Entregou simpatia Ela entregou tudo vivendo essa personagem Que é a Ruby E a história dela tentando se encaixar na nova escola Trouxe uma dimensão muito emocional E interessante pra trama Da própria Ruby E a dinâmica que ela teve com o Otis Tava tão boa Que até me fez lembrar dos bons momentos da terceira temporada Com os dois juntinhos Uma pena que o retardado do Otis Sempre ignorava as mensagens da Ruby Que tava tentando ajudar ele na campanha ali contra a U E ele ignorando a Ruby Sendo que ele podia ter mandado uma mensagem Minha filha A mãe da Maeve morreu agora Não dá Era só isso Não precisava nem conversar Só falava isso e acabava Eu aposto que a Ruby ia entender Mas não Vou ignorar O Otis é péssimo, né? Porque ele sempre ignora as pessoas Ai, isso me dá uma raiva Dá vontade de dar um socão na cara Enfim A Ruby, mesmo aparecendo pouco Continua sendo uma das melhores personagens dessa série E dessa temporada Os haters que se segurem Porque a Ruby é a maior E até o sub-enredo envolvendo ela e a O Que as duas já tiveram juntas num acampamento E a O humilhou a Ruby por ter mijado na cama Esse sub-enredo trouxe mais camadas Para as duas personagens E a propósito O bom que eu falei da O É que aquele vídeo musical que ela fez lá Para a campanha dela Jesus Foi uma das coisas mais vergonhosas Que eu vi nessa série E no final de temporada também Essas campanhas nem levaram a nada Porque acabou que O enredo das clínicas não deu em nada Já que o Otis desistiu do cargo Passou o cargo pra O E a tadinha vai ter que cuidar desse bando de adolescente irritante E enfim Essa temporada foi a mais fraca de Sex Education na minha visão Não diria que foi ruim Porque eu ainda amo os personagens E eu já destaquei alguns pontos positivos dela durante o vídeo E eu até tenho mais pra destacar Com uma fotografia linda Que permanece impecável desde a primeira temporada Os figurinos Que também são ótimos E as atuações Que sempre sobressai Tem muitos atores boos nessa série Nem todos Mas a maioria é bom Entretanto, a série acabou abraçando tantos temas Nessa temporada Que acabou não abordando nenhum da maneira como deveria Além disso Ela não conseguiu criar um conflito central Que unisse todos os personagens Assim como rolou nas temporadas anteriores E as divisões dos personagens E enredos muito unitários Acabou impactando demais No ritmo da temporada E nos seus enredos E também o foco em alguns personagens chatos Acabou também sendo um empecilho pra essa temporada Pra mim A série teve um final bem meia boca Com aquele desfecho da Maeve e do Otis Gente, não Não, não Ela merecia coisa melhor Não era o final adequado Deixou um gostinho amargo na minha boca Quando eu terminei Fiquei um pouco chateado Mas me conta aí O que vocês acharam Do final de Sex Education? Se chegaram até esta parte do vídeo Coloca uma berinjelinha nos comentários Que eu quero muito saber quem viu até aqui Porque eu falei muito nesse vídeo Já sei que os comentários terão vários julgamentos Sobre alguns pontos aqui do vídeo Mas enfim Paciência Me conta aí se vocês gostaram do que eu falei Se vocês concordam ou discordam Deixa o like que é muito importante Se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes Eu fico por aqui Grande beijo E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.